Olá, vivam! Bem-vindos ao Universo MatPower. Partilho hoje convosco as nossas ideias, algumas das nossas ideias sobre a aprendizagem de geometria com o GeoGebra, ou seja, em ambiente de geometria dinâmica. A nossa equipa de autores e formadores neste projeto, o Carlos, a Neuza, a Simone e eu sou o Pedro. Em setembro estaremos nas nossas escolas com os nossos alunos a trabalhar no quinto e no sétimo ano no âmbito de um novo normativo curricular, neste caso as novas aprendizagens essenciais de matemática, claro, em articulação com o perfil do aluno. E começo por fazer um pequeno enquadramento relativamente às aprendizagens essenciais e às referências que nos trazem no âmbito do recurso à tecnologia nos processos de ensino, mas sobretudo no processo de aprendizagem. As ferramentas tecnológicas devem ser consideradas como recursos incontornáveis e potentes para o ensino e a aprendizagem da matemática. Uma transcrição daquilo que nos traz as aprendizagens essenciais. Portanto, recorrer à tecnologia é considerado incontornável neste novo programa. Referências também sobre a literacia digital dos alunos, que deve incluir, nomeadamente, o recurso a software para tratamento estatístico, funções, modelação, etc. Mas o que me traz aqui hoje, junto de vós, a geometria. Ainda a referência à internet. Vou tentar, durante esta apresentação, partilhar convosco a ideia de que, se tivermos um acesso à internet, o que deve ser um ponto assente, devemos ter condições de trabalho para isso, evidentemente, é relativamente simples podermos trabalhar com os nossos alunos neste âmbito. De maneira mais particular, ainda nas aprendizagens essenciais, num dos objetivos de aprendizagem, que é o desenvolvimento da capacidade de usar representações múltiplas, temos a referência, mais uma vez, de que a tecnologia desempenha um papel especialmente relevante, sobretudo na transição entre diferentes tipos de representação, que os autores das aprendizagens essenciais entendem ser inacessível, ser os recursos tecnológicos. E é nesse sentido que no projeto MatPower estamos a trabalhar para que possamos colaborar com os colegas neste desafio que temos entre mãos, nesta missão, e que esperamos todos cumpri-la o melhor possível a partir de setembro. De uma forma mais particular ainda, os colegas podem encontrar nas aprendizagens essenciais referências aos subtópicos, por exemplo, da área dos conhecimentos, neste caso para o quinto ano, retas, semirretas e segmentos de reta, e os respectivos objetivos de aprendizagem, por exemplo, distinguir reta de semirreta e segmento de reta. A novidade, de alguma maneira, ou o reforço de uma ideia geral que está subjacente a estas aprendizagens essenciais, são as ações estratégicas de ensino do professor. Elas vão sendo transversais ao longo destes quadros e é muito frequente esta referência ao recurso a ambientes de geometria dinâmica. Por exemplo, o GeoGebra, e aliás é o que nós usamos hoje por ser, neste momento, livre, gratuito e bastar um acesso à internet para podermos trabalhar com os alunos. E vai sendo assim ao longo destes quadros. Posição relativa de retas, mais uma vez, as ações estratégicas do ensino do professor propõem a construção de pares retas com diferentes posições relativas em ambientes de geometria dinâmica e por aí adiante, tanto no quinto como no sétimo ano. Ainda no quinto, mais dois tópicos em que as referências aos ambientes de geometria dinâmica são aqui bem explícitas nas ações estratégicas de ensino do professor. Também no sétimo, como dizia, neste caso um exemplo, propriedades das diagonais de um quadrilátero, as aprendizagens essenciais até trazem pontualmente algumas propostas, como podemos ver aqui neste exemplo que está aqui na coluna da direita. Constrói, em ambientes de geometria dinâmica, quadrados, retângulos, losangos e paralogramos a partir das suas diagonais. Quais as propriedades que mobilizaste na tua construção? Reparem que é um enunciado muito singelo, mas ainda assim eventualmente muito aberto para algumas das nossas turmas e alguns dos nossos alunos. Eu sou professor no agrupamento de escolas de Monte Caparica, os meus colegas de projeto são também professores do ensino básico e secundário e, portanto, o que pensamos a este respeito é algo que nós vemos que possa ser praticado também com os nossos alunos em sala de aula e é com base nessa experiência que aqui vos trazemos algumas propostas de abordagem para que se possa dar cumprimento a estas ações estratégicas e ao facto de o recurso da tecnologia ser agora incontornada. Uma primeira ideia pode ser esta. A partir de uma tarefa que podemos propor aos nossos alunos, uma tarefa que é um guião de trabalho. Portanto, neste caso, nós damos instruções pontuais para que o aluno não tenha, a partir da dificuldade, em fazer as construções no ambiente geometria dinâmica. Sobretudo as primeiras construções. Portanto, esta seria, por exemplo, uma primeira tarefa proposta aos alunos do quinto ano. A ideia é que distinguam retas, semirretas e segmentos da reta no GeoGebra. A ideia é cumprir o que o programa diz a este respeito, recorrer à geometria dinâmica para tratar este assunto e, portanto, nós vamos pondo uma proposta de guião. A ideia é seguir o guião. Ponto 1, marcar dois pontos, A e B e a reta B. Mover os pontos e fazer variar a direção da reta. Ora bem, e ainda com uma nota aqui ao lado que podem verificar com a indicação das ferramentas que o aluno pode encontrar. E depois, a partir desta construção, poder desafiar os alunos a fazer alguma conclusão, alguma conjetura, alguma generalização relativamente ao que se está aqui a trabalhar. Também uma proposta equivalente, por exemplo, para o sétimo ano, em que a ideia é exatamente a mesma. Portanto, a partir de uma ficha de trabalho, de um guião, vamos dando as instruções para que o aluno possa fazer esta construção. Já agora, em termos da partilha e do apoio que podemos dar aos colegas para a implementação de tudo isto, nós, neste universo MatPower, disponibilizaremos vídeos tutoriais para que não haja propriamente dificuldade em tratar isto com os alunos e, portanto, todo o apoio que nós conseguiremos dar, assim o faremos. Posso exemplificar, passando agora aqui para a plataforma GeoGebra, o que é que se pretende nestas duas primeiras formas, ou nesta primeira forma de abordagem, mas com dois exemplos, um para o quinto ano e outro para o sétimo ano, mas que, em termos do recurso à geometria dinâmica e ao conceito subjacente, tudo isto é perfeitamente transversal. Eu vou entrar aqui no universo GeoGebra e isto que eu vou fazer aqui podemos fazer em qualquer dispositivo, basta ter acesso à internet e aceder a geogebra.org. E acedendo a geogebra.org nós temos, desde logo, acesso. Há, pelo menos, aqui duas formas de o fazer. Eu vou ilustrá-las a ambas. Entrando aqui nesta secção das poderosas aplicações matemáticas, cá está o MatPower, estas aplicações também são poderosas e é este MatPower que nós queremos partilhar com os nossos alunos. Vou entrar aqui na geometria. É uma subaplicação GeoGebra, digamos assim, que nos permite trabalhar a parte da geometria que, no quinto ano, é o que vamos fazer, não vamos trabalhar funções, neste caso. Vou só aqui com o botão direito do rato tirar os eixos e tirar a grelha para que tenha aqui a minha área de trabalho para geometria no plano. E, portanto, se bem se recordam, tínhamos ali quatro ou cinco passos para a construção que o aluno devia seguir com a indicação das ferramentas que deve usar. É uma primeira construção do ano. Portanto, a ideia é que o aluno se vá habituando e que, paulatinamente, isto se torne uma ferramenta de trabalho como, enfim, como o material de desenho convencional, por exemplo, que os alunos já estarão mais habituados a usar. Portanto, a ideia era construir uma reta. Eu vou selecionar aqui a ferramenta reta. Reta por dois pontos. Ponto A, ponto B. Portanto, simples, mas dinâmico. E é essa a vantagem do ambiente de geometria dinâmica, em muitos casos. Simples, mas dinâmico. Que me permite agora mover a reta AB. Para que o aluno perceba que as retas não têm que ser só horizontais ou verticais. podem variar na sua direção. Percebam que a reta AB e a reta BA é a mesma. A reta que passa em A e passa em B é a mesma que a que passa em B e passa em A. E eu, no quadro de Giz, ou no quadro de marcador, tinha que fazer aqui várias construções para poder transmitir isto. Reta, segmento da reta. E posso agora, depois da construção feita, discutir também as diferenças entre uma reta e um segmento de reta com os meus alunos. Era esse o objetivo da aprendizagem. E também, semirreta. Não está aqui o símbolo. Bom, mas é perfeitamente intuitivo. Mais. Queremos mais. Neste caso, queremos uma semirreta. E recordo que o aluno tinha a identificação destes símbolos na sua ficha presente no manual, ou no caderno de tarefas, ou numa ficha que o professor pode levar para a sala de aula. E, neste caso, a semirreta EF. E esta era a ideia. Uma construção bastante simples, para se começar. Tal como matemática para todos, aqui geometria dinâmica para todos. E com a ferramenta principal de um ambiente de geometria dinâmica, o mover, eu posso agora tratar de falar do comprimento do segmento de reta, dizer que a reta não tem comprimento. Enfim, poder aproveitar este trabalho interativo para explorar o conteúdo e para se contribuir para a aprendizagem que aqui se pretendia. Outra forma de fazer, eu vou voltar ao GeoGebra, à plataforma. Basta carregar aqui no ícone do programa, aqui no canto superior esquerdo do meu ecrã. Vamos sair. E vamos voltar aqui à plataforma. E mostrar-vos outra forma, talvez estejam mais habituados, que é entrar pelo GeoGebra clássico. Perfeitamente indiferente em termos do objetivo de trabalho que temos. Entrando aqui no GeoGebra clássico, é a versão completa do GeoGebra, digamos assim. E que nos permite, ainda assim, logo no início, escolher o ambiente de trabalho que mais adequou ao que vamos fazer. Neste caso, vamos trabalhar a geometria. Portanto, vou já escolher esse ambiente de trabalho. E a diferença é que fico com as ferramentazinhas aqui em cima. O exemplo para o terceiro ciclo, neste caso para o sétimo ano. Queríamos que os alunos construíssem um paralogramo a partir da definição. Portanto, queríamos que os alunos começassem por marcar um segmento de reta. E isso era indicado na ficha. Marco um segmento de reta recorrendo a esta ferramenta. Portanto, vou começar por fazer o lado AB e o lado consecutivo BC. Portanto, não tenho qualquer restrição para esta minha primeira construção. Também na ficha guiada, dizíamos aos alunos, bom, agora vais marcar o lado que é paralelo a AB e que passa no ponto C. E dávamos até a indicação de que para isso era preciso construir a reta paralela. Portanto, o aluno só nesta fase, nesta forma de, digamos, um nível elementar para este tipo de trabalho, segue as instruções. Mas, reta paralela, reparem que o programa até vai dando ajudas aqui no canto, e vou repetir, vou selecionar a ferramenta para vos mostrar que aqui no canto inferior esquerdo do meu ecrã temos uma ajuda como é que esta ferramenta funciona, se a intuição não chegar. E, portanto, paralela a AB, que passa no ponto C, e paralela a BC, que passa no ponto A. Se marcar agora o ponto de intersecção destas ruas retas, tenho definido o meu paralelogramo, que se for aqui à ferramenta polígono, posso pô-lo aqui um bocadinho mais que a tita, e já aqui tenho um belíssimo paralelogramo, e a vantagem da geometria dinâmica é que eu não construí só um paralelogramo, eu construí a família dos paralelogramos. Posso obter agora qualquer paralelogramo de qualquer subclasse, digamos assim, aqui com o botão direito do rato, só para ajudar aqui os alunos nesta exploração, vou colocar aqui as linhas principais da grelha, e posso, por exemplo, investigar, bom, alguma coisa referente a um retângulo, é um caso particular de um paralelogramo. O objetivo desta tarefa era investigar as propriedades das diagonais de um paralelogramo, e agora, a partir desta exploração, desta construção, os alunos poderem perceber as propriedades das diagonais, consoante tenho um retângulo, ou um losango, ou um quadrado, por exemplo, no caso do retângulo, as diagonais bissetam-se, ou seja, interceptam-se no ponto médio, e são iguais. E, portanto, esta seria uma primeira exploração, que permite até desde logo tratar aquela capacidade matemática que vem também referida nas aprendizagens essenciais, que é o raciocínio matemático. Fazemos uma exploração que permita ao aluno conjeturar, por exemplo, dizer, bom, num paralelogramo as diagonais bissetam-se. Isto foi uma conjetura, faça a generalização, e agora, a seguir, vamos justificar. E podemos fazê-lo, por exemplo, aludindo aqui aos ângulos, eu vou aqui marcar os ângulos, o C, A, D, que está ali, e vou marcar também aqui, por exemplo, o A, C, B, e verificar que estes dois ângulos, seja qual for a sua amplitude, eles são ângulos alternos e internos, e portanto são geometricamente iguais. De forma análoga, verifica a igualdade entre o ângulo C, B, D e o seu respectivo alterno interno, e portanto estes dois triângulos opostos aqui, se eu marcar aqui um ponto de interseção, aqui o E, verifico que o triângulo B, E, C, é igual ao triângulo A, E, D, e portanto os lados correspondentes são iguais, nomeadamente BE será igual a ED, e portanto este E tem que ser o ponto médio do B até D, e portanto podemos fazer este, digamos, o pacote completo, o poder, o mat power completo, chegar desde a conjetura, que vem da parte da exploração que o aluno faz da construção, chegar à generalização e poder justificar porque é que isto é sempre assim. Muito bem, retomo a minha apresentação para vos dar aqui outras alternativas de trabalho. Talvez um nível seguinte, em termos de podermos pôr em prática uma pedagogia mais promotora de aprendizagem ativa, digamos assim, a partir de uma tarefa mais interativa. Aqui o aluno, na tarefa que mostrei mesmo agora, na possibilidade de trabalho, seguia um guião de trabalho. Aqui podemos permitir que o aluno parta de uma tarefa um bocadinho mais interativa, até acedendo através de um QR Code, por exemplo, que podemos disponibilizar aos alunos e que encontrará também nas versões digitais dos manuais. E mostro-vos já esta ideia de trabalho, portanto posso até mostrar-vos paralelamente quinto ano e sétimo ano. Para os dois anos de escolaridade, estas duas propostas, uma tarefa interativa que vou propor para o aluno e mostrar-vos também como é que isto pode ser uma ferramenta didática de apresentação do professor. Portanto, vou-vos mostrar, a partilhar convosco, um exemplo para o quinto ano e depois também um exemplo para o sétimo ano. Portanto, estamos aqui a partilhar convosco três formas diferentes de abordar o assunto. Uma, a partir de uma tarefa em que o aluno segue um guião. Uma segunda hipótese, a partir de uma tarefa interativa, em que o aluno é a parte mais ativa neste processo de aprendizagem. E uma terceira, em que fazemos isto apenas como ferramenta didática do professor em termos de apresentação. Volto aqui à minha área de trabalho e relativamente às tarefas interativas. Portanto, esta é a ideia que também vamos propor, por exemplo, nos nossos manuais digitais, podendo disponibilizar isto para que os colegas trabalhem com os vossos alunos. A ideia, reparem, já não é uma tarefa tão direcionada. Aqui dizemos, por exemplo, constrói um triângulo equilátero com a ferramenta polígono regular. Já não damos aqui a indicação de qual é a ferramenta visualmente. O aluno tem que procurar. E depois um triângulo não necessariamente equilátero com a ferramenta polígono. Obter as medidas necessárias dos lados e dos ângulos para responder às questões que se seguem. Portanto, o aluno aqui já tem que pensar mais. Já não basta seguir um guião. Já não há indicação de quais as ferramentas em termos visuais que ele pode usar. Tem que ser ele a explorar. Mas a ideia é que ele construa um polígono regular. Eu vou aqui só ilustrar esse funcionamento. Neste caso era um triângulo. Portanto, precisamos de três vértices. E depois um polígono qualquer. Ou, neste caso, um triângulo qualquer. Não necessariamente equilátero. E que possa obter as medidas, neste caso, dos ângulos internos e também dos lados. E a partir agora da exploração dinâmica desta construção, aqui sempre na ferramenta mover, o aluno pode verificar que, no caso do triângulo equilátero, ângulos iguais, lados iguais. E pode verificar, explorando aqui esta construção, que, no caso de um triângulo escaleno, por exemplo, ao maior lado, se ele põe o maior ângulo, etc. E mostrar que conseguiu chegar a essas conclusões, respondendo aqui um pequenino quiz sobre o assunto que aqui lhe propomos depois da sua construção. E, portanto, ele tem que explorar, perceber a partir da sua construção como é que deve responder a estas perguntas. E é ele que chega às conclusões, antes do professor poder fazer a súmula. É uma espécie de síntese interativa e era, então, a terceira forma que nós aqui víamos de explorar o assunto. Em que tenho já uma pliqueta preparada para apresentar aos meus alunos e também a que os meus alunos, a partir, nomeadamente, do manual digital, ou simplesmente, colegas, sempre que tiverem um recurso online que queiram partilhar com os vossos alunos, isto é imediato. É botão direito do rato em cima de qualquer página de internet e criar código QR para esta página. E, automaticamente, neste momento, os colegas, se quiserem, com os vossos leitores de QR Code, se estiverem a assistir, podem tentar apontar para este QR Code e acedem ao mesmo conteúdo que aqui tenho. E eu posso fazer isto numa aula, de forma imediata, e os alunos, por exemplo, usando os seus dispositivos móveis, podem aceder a este conteúdo interativo, que é interessante, traz-lhes mais em termos de inteligibilidade do que estávamos aqui a trabalhar, do que propriamente uma figura estática no manual, porque tem a interatividade. Posso passar de triângulo isósceles para triângulo escaleno, posso verificar que num triângulo isósceles é lados iguais ou põem-se ângulos iguais e colocar aqui as medidas. E, portanto, isto pode ser uma ferramenta didática do professor, mas aí estou ainda numa pedagogia magistral, a mesma que Pitágoras usava, e bem, mudou a tecnologia, é a tecnologia do nosso tempo, mas se for só como ferramenta de apresentação, a tecnologia só está na minha mão. O aluno ganha em ter a tecnologia na sua mão como ferramenta de aprendizagem, pelo menos essa é a nossa ideia, é essa a base deste nosso trabalho e de tudo o que estamos a fazer para tentar colaborar convosco nesse sentido. Volto só aqui também no mesmo âmbito, agora uma hipótese deste tipo de tarefa interativa para o sétimo ano, para estudar as propriedades das diagonais dos paralelogramos. Aqui, por exemplo, já damos um paralelogramo construído e desafiamos os alunos a obter as várias classes de paralelogramos, retângulos, losangos ou quadrados, e a explorar a construção, portanto deve ser o aluno a explorar a construção, nomeadamente a saber que se quer estudar as diagonais deve começar por construí-las, e aqui já é, mais uma vez, o aluno parte ativa neste processo, o professor é o realizador, o aluno é o ator principal, o aluno vai ter que perceber como é que são as diagonais, enquanto naquela primeira abordagem nós dámos passinho por passinho, neste caso é como a música, passito, passito, mas não vou entrar neste tipo de pronúncia, vou fazer aqui então as diagonais, e a partir das diagonais, o aluno agora faz a sua exploração mais uma vez, tenho aqui a base quadriculada como ajuda, pode marcar as medidas, mas o objetivo é que seja o aluno estabelecer uma conjetura e uma generalização sobre as propriedades que aqui viu, para que depois as possamos, já eventualmente na folha de papel, poder também avançar por uma parte da justificação destas propriedades, algumas delas simples, e fazemos, digamos, este percurso completo nesta área do raciocínio matemático, e neste caso, na área da geometria, com recurso à geometria dinâmica. São estas as nossas ideias, mais uma vez, uma opção depois, pode ser explorar uma aplicação já feita, e mais uma vez, ressalvo que a geometria dinâmica tem esta característica essencial, é que eu possa mover os elementos livres da minha construção, e poder obter aqui, rapidamente, vários casos, neste caso, criamos as propriedades e classificação de quadriláteros, a partir das diagonais, verificar que, por exemplo, se eu tiver um retângulo, ele também é paralelogramo, as diagonais, que posso agora aqui mostrá-las, e o próprio aluno pode fazer essa exploração, porque mais uma vez, posso partilhar, recordo, botão direito, criar, QR Code, para esta página, e o aluno, vou-te referir, com o seu dispositivo móvel, que é um computador potente, muitas vezes é uma forma de nós podermos ter condições de trabalho, porque a maior parte dos alunos já tem o seu dispositivo móvel, e este dispositivo pode ser usado como ferramenta de trabalho, alguns alunos também já vão tendo os seus portáteis, e portanto, as condições paulatinamente vão melhorando, e nós vamos tentar beneficiar disso, para que no final do dia, os nossos alunos aprendam mais e melhor matemática, e tenham aquele mat power que nós pretendemos, com esta partilha também. Ora, os meus alunos podem depois então, mesmo em casa, poder estudar, ou fazer uma súmula, isto é uma síntese dinâmica deste assunto, e que, mais uma vez digo, traz um pouco mais do que simplesmente a figura estática no manual. Três formas de abordagem, em resumo, a partir de uma tarefa guiada, que o aluno pode seguir, passo por passo, ou a partir de uma tarefa um pouco mais interativa, em que o aluno é chamado a explorar de uma forma um bocadinho mais aberta. E bom, eu estou mesmo a terminar, falta-me apenas chamar-vos a atenção, agora já no âmbito da nossa partilha como colegas de trabalho, nós, no projeto do Mato Power, bem cientes de que esta é uma missão difícil que teremos em setembro, estamos a fazer também um trabalho direcionado aos colegas, direcionado aos professores, para que encontram também um bocadinho no projeto a ajuda, para que em setembro possamos todos cumprir o melhor possível esta missão. E portanto, nós estamos a preparar um conjunto de guiões, para que sempre que há recurso a estas tecnologias e em particular ao GeoGebra, o professor possa encontrar no seu projeto nomeadamente vídeos tutoriais de como é que se pode explorar tudo isto e para que tenha essa garantia de apoio ali à mão junto do seu projeto, para que melhor se possa preparar, como nós estamos a fazer todos os dias a tentar prepararmos o melhor possível para o desafio que temos e para essa missão que vamos ter em setembro. Falta-me o fundamental agradecer-vos a vossa simpatia, o facto de terem estado comigo aqui neste bocadinho. Um abraço, despeço-me com amizade e desejo-vos muita saúde. Até-me a próxima. Bom trabalho em setembro, colegas. Tchau. Tchau. Tchau.